Fala pessoal, eu sou Rafael Coreste, sou tecnologista, pós-graduado em gestão empresarial e diretor do grupo Brasil Piscis, que é o meu conforto pela Brasil Piscis e pela Combo Peixes, e hoje a gente vai estar gravando um vídeo sobre a nossa fazenda andana, vocês podem ver que a gente juntou a nossa fábrica aqui em São Paulo, capital, que está buscando a fábrica inteira para a Combo Peixe, que também veio em São Paulo, mas a gente ainda vai ter no nosso escritório de arregimento, a minha capital, e hoje a gente vai dar algumas dicas referentes à despesta, das postes de peixes até ao Fulmino, e vamos lá iniciar o vídeo. Mas antes, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, seguir aqui o nosso agente no Youtube, no Instagram, no TikTok e no Facebook, e vamos lá para o vídeo. Música 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 Bem, hoje a gente está aqui com a nossa fazenda andana, para quem assistiu os outros vídeos, essa fazenda urbana, ele é um tanque elevado para você produzir, para consumo próprio, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, na sua escola, na faculdade, a ideia é vocês ensinarem seus filhos, terem a experiência na prática de qualquer sistema de reciclação profissional, com uma paponinha, que a nossa paponinha a gente acabou parando de fazer, certo? E hoje, está no dia da gente despescar os nossos peixes. Bem, qual que é o passo a passo para uma despesta efetivamente bem realizada? Primeiro de tudo, você precisa deixar o peixe em decoração. O que é decorar o peixe? É você deixar o peixe, pelo menos 24 horas, sem arraçoamento, sem comida. Para quê? Para quando você vender esse peixe? Para um consumidor final, para um restaurante, para um frigorífico, ele é com o intestino limpo. Por que você precisa fazer isso? Primeiro de tudo, isso é eticamente correto, né? Você está bebendo carne e não ração do intestino do peixe, então, geralmente, se valoriza essa atitude. Segundo, quando o peixe ele está... Põe pra mim. 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 Desculpa, gente. Estou colocando o seu tomar aí. Vamos continuar. Então, você decorando o peixe, o segundo fator, que é muito importante, é na hora do transporte até o seu cliente, até o frigorífico, até o restaurante. Bem, quando o animal está com o intestino limpo, ele não defeta, ele não suja a água da taxa de transporte. E isso ajuda a uma menor taxa de mortalidade durante o transporte. Lembrando que o frigorífico, ele precisa receber os animais vivos. Então, se os animais chegam mortos até o destino, geralmente, o frigorífico desconta esses animais mortos de você, produtor. Então, fica ligado que isso é muito importante. Certo? Bem, agora, depois que você decorou o peixe, segundo e terceiro passo. Primeiro de tudo, desligar a reciculação, né? Você vai desligar a roupa e desligar o compressor radial. Para que você faz isso? Quando a gente faz a despesca, a gente aproveita e limpa o sistema. A gente vai limpar o decantador, vamos limpar os filtros e a gente vai esgotar a água. O esgotamento do seu tanque é o terceiro passo. Para que você vai esgotar a água? Para ficar muito mais fácil, muito mais simples de você despescar o seu tanque elevado. Então, quando você despescar o tanque, tem duas formas de você despescar. Quando você tem muito problema de água, você pode despescar através de tarrafa, que eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, né? Uma plantinha de onça despescando por tarrafa. Você pode despescar por rede, né? Você entra dentro do tanque, passa a rede e faz a despesca. E a terceira forma, que é a forma mais fácil, só que desperdiça bastante água, é você esgotar seu tanque, jogar essa água para irrigação, jogar essa água para um tratamento e pegar os peixes de forma bem simples, né? Então, vocês vão ver que a gente esgotando o nosso tanque vai virar só peixe isso aqui, tá bom, gente? A gente vai cortar o vídeo, vamos esgotar o tanque, aí a gente continua a travação para vocês. Ó, pessoal, tá quase acabando. Nossas tilápias ali. A gente vai esgotar até o zero. É só para ficar só a tilápia mesmo. Que no nosso caso, hoje, a gente não vai matar elas no gelo, né? Que eu tenho que sair daqui a pouco para pegar mais um dos nossos containers de importação. Então, a gente vai fazer um pouquinho na pressa hoje. A gente também tem um cascudinho que vamos mandar ele lá para a bofete. E é isso aí. Então, pessoal, a gente já terminou de esgotar a água. Agora, o último passo para você que vai vender para frigorífico, para um cliente, é pegar o peixe, pesar ele, tá? Para você ter o controle de quanto você vendeu, do resultado da sua despesca. E aqui, no nosso caso, a gente não vai pesar, porque é para consumo próprio, né? Esses peixes aqui vão virar o churrasco de inauguração da nossa fábrica lá em confete. E vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o nosso tanquinho. Esse tanquinho tem mil litros. Então, vocês vêm, que vira só peixe, né? Pessoal, igual eu estava comentando com vocês, e por último, é abaixar a água do tanque e fazer a retirada dos peixes. A gente teve que cortar o vídeo, mas assim, vocês baixando a água do tanque, a retirada dos peixes fica bem fácil. Diferente de tanque escavado, né? Esse tipo de coisa. Aqui os animais, né? Vocês veem que dá para fazer a despesca com pouco estresse, pouco trabalho, controle total da despesca. E é isso aí. Aí a gente vai continuar o vídeo com as participadas que eu tive que gravar antes de sair para pegar a nossa importação. Então, é isso aí. Obrigado. De novo, eu sou o Rafael Forest. Precisando, entre em contato com os números que estão aqui embaixo. Valeu, gente. Até mais. Bom, minha primeira está sem limite, tá? De memória, mas olha, os peixes que a gente cobrou, tá? E eu vou desligar rapidinho só para dar tempo de a gente tirar mais um pouquinho lá. A gente está terminando a filetagem. Eu tive que buscar os equipamentos da nossa importação. Então, por isso que o vídeo ficou bem picado, né? Para ajudar, além da memória do celular, hoje está super corrido para a gente. E aí